Olá meus amores, tudo bem com vocês? Fiz um vídeo falando desta orquídea e como eliminar os ácaros e deixei esta outra aqui para falar agora no segundo vídeo a aplicação do produto que foi citado no primeiro vídeo olha aqui, está pintadinha quando você pensar o que é, para identificação o que é ácaro ou outra coisa, um pulgão, uma coxonilha os ácaros, eles são pintas, olha estão atacando, como eu falei no primeiro vídeo eu não tinha certeza se era ácaro quando eu adquiri essa planta pelo que eu acreditava e me falaram que era pelo fato o vegetal seria também mas eu para tirar a dúvida, fui passando o enxofre vou mostrar e falar a dosagem para vocês olha como que o vegetal foi limpando olha, não tem nenhuma sequer aqui na folha em cima e embaixo e as antigas ficam do mesmo jeito mas eu não vou cortar essas aqui que ela não tem mais perigo de passar essa doença terrível, esse fungo, né? porque ela vai indo, vai tomando conta, minando todas as forças da planta até você perder a sua planta e já está com uma espata maravilhosa, toda limpinha e esse branco aqui é o enxofre você pode fazer assim se você não sabe o que é, passa porque o enxofre é maravilhoso quando você traz uma planta para o seu orquidário ou para dentro da sua casa você antes disso, observa bem mas se você tiver dúvida, não compre ou passa esse fungicida também serve como fungicida, adubo é um ótimo, maravilhoso eu não deixo faltar aqui esse enxofre ele serve tanto para as plantas, flores, vegetal como plantas de horta deixa eu explicar para vocês como que você vai comprar ele pode ser comprado em casa agropecuária ou também em farmácia, um pozinho é super baratinho a medida vai estar escrito lá no rótulo na indicação mas é uma colherzinha de café aquela pequenininha por litro d'água como o meu borrifador aqui eu estou usando o de um litro e meio eu coloquei uma colherzinha e meia deixa eu mostrar aqui para vocês chacoalha bem aí você vai passar na parte de cima e na parte de baixo por toda a planta passo nessa aqui também olha por toda a planta até no vaso é bom você passar passa embaixo passa por todo olha aí bem molhadinha não faça isso com o sol como está aqui o sol já está quase aparecendo vai dar tempo dela secar se eu ver que não vai secar eu retiro elas daqui e coloco onde que não vai pegar só porque senão ela queima nenhuma planta você pode passar qualquer tipo seja adubo ou o enxofre no sol você passa na parte da manhã bem cedinho ou então no final da tarde o mais conveniente é no final da tarde mas aqui eu não consigo fazer no final da tarde para vocês olha lá bem molhadinha não se esqueçam tenha em mão sempre este enxofre ela é maravilhosa então essas duas aqui como ela já está tratada eu estou com ela aqui junto no orquidário mas não é bom você manter uma orquídea que está em tratamento junto com as outras somente pelo fato de que eu já sei que ela não vai pegar mais nada que ela está limpinha as folhas novas tanto é que a espata veio não tem perigo de pegar mais nada e essa daqui olha a outra que está perto não tem porque ela já estava em tratamento há muito tempo quanto tempo você vai fazer e como quando você inicia o tratamento você passa três dias seguidos você vai fazer esta aplicação após três dias seguidos você vai fazer de sete em sete dias passou isso aí que você está vendo que está começando a controlar isso aí é para tratamento aí você vai passar de sete em sete dias quando você começa a perceber que está tendo resultado ela começou a responder com raízes novas com folhinhas começou a limpar as folhas vai limpando aos pouquinhos olha deixa eu mostrar para vocês aqui olha esta daqui ela tinha começado a limpar aos poucos olha essa como estava bem feia aqui ela já começou a limpar e assim vai até todas limpar quando você perceber que ela está começando a limpar olha que maravilha aí você vai fazer prolongar o seu tratamento aí você pode fazer um pouco mais de vamos lá de cada duas semanas você faz quando você viu que ela começou a limpar o tratamento agora para precaução para prevenir prevenção que fala você vai fazer para todas as orquídeas uma vez por mês todas você pode passar uma vez por mês que maravilhosa espero que vocês tenham gostado desta dica de como acabar com os ácaros maravilhosamente um produto que eu digo assim que não pode faltar para quem cuida de plantas e para quem ama plantas não pode faltar o enxofre curtam o canal se inscrevam para receber notificações não se esqueçam de deixar o like compartilhe esse vídeo que é muito importante para as pessoas ter esse conhecimento que é um produto muito barato e muito útil um grande beijo para vocês e tchau e tchau